Olha, Silmara, a reportagem do Balanço Geral foi chamada aqui por moradores de duas ruas, Rua Batista e Rua José Bonifácio. Nas imagens aí do Eduardo, querida, vocês estão vendo este veículo velho, abandonado na Rua José Bonifácio. Fica logo aqui atrás, veja aí nas imagens que o querida fez. Agora, olha só a situação aqui, ó. Essa é uma das ruas melhores aqui do bairro Santo Antônio. Quem quer uma rua asfaltada, não tem muito buraco, mas essa rua daqui a alguns dias, se continuar desse jeito, vai deixar de existir. Olha, mais um carro velho aqui abandonado. Querida, dá para se aproximar para a gente mostrar o criador, o criatório de mosquito da dengue. Esse carro velho está abandonado aqui há muito tempo. Querida, fez as imagens, vocês estão vendo. Aqui quando chove, segundo os moradores, mosquito da dengue toma conta. Agora, olha só, aqui era parte da rua. Aqui quase dois metros do asfalto e muito entulho. Tem sacos velhos de cimento, tem pedra, tem mato. Tem uma porção de coisas aí. Aqui nós temos aí, ó, essa construção abandonada, esse prédio. E nós escolhemos aí, são duas moradoras aqui da rua, que elas vão falar sobre os problemas que vem sofrendo já há vários meses. Primeiro, nós vamos conversar aqui com esta senhora que está aqui do meu lado, a dona Ana Lúcia. Dona Ana, a senhora passa para aqui, que é para a gente daqui poder mostrar. A senhora mora aqui há quantos anos? 42 anos. 42 anos. Bom, dona Ana, terminou o sossego da senhora quando começaram a fazer este prédio? Essa construção, essa construção, desde o começo, entrou na minha casa, acabou com a minha casa. Eu tenho a kitnet no fundo da minha casa, está toda arrebentada. Por sinal, caiu uma madeira em cima da cama do meu neto. Eu fui falar com o dono da construção. Ele falou que se eu estava com medo que o meu neto morresse, ainda riu com a minha cara, entendeu? E ultimamente, ele quebrou ali o filhado do meu quarto. Eu fui falar com ele e mandou que São Pedro fechasse as torneiras. Eu esperei que São Pedro fechar as torneiras, fechou, mas ele nunca veio consertar até hoje. E Deus é bom na minha vida, que mandou vocês aqui hoje, para vocês mostrarem em público, para ver se é assim, as autoridades vêm aqui socorrer a gente. Porque na casa da minha vizinha, tem uma velha de 80 e tantos anos, que está no mesmo perigo. E ele tirou as madeiras e ainda continua madeira aí. Nós temos imagens aí do prédio, do lado, da lateral da senhora, que pode cair madeiras e pedaços de construção, porque a construção está parada aí. É, e eu quero que a prefeitura de Itabuna venha tomar providência com isso aí, e ver se está na lei, se tem crédito, se tem engenheiro, quem é o engenheiro, porque isso aí foi feito as óleos. Esse material todo está aqui na rua? Há mais de um ano. Passeio, ninguém usa mais e agora está tomando parte da rua? Da rua e a gente não vê ninguém. Aqui só veladão, esconder dentro de noite para soltar quem passa. Dentro do carro e ali. Muito grande, que é uma das melhores ruas aqui do Santo Antônio. Isso aí, isso aí que você está falando. Ah, e a dona Ana conversando com a gente. Agora o problema da moradora do lado de cá, eu vou chegar aqui porque ela é deficiente, né, para ela não andar. Deixa eu conversar aqui com essa amiga da gente, a dona Adinalva. Dona Adinalva, a mãe da senhora, mostra aqui querida, olha só. Olha a idade desta senhora aqui, ó. 83 anos. Vocês vão ver nas imagens como está o fundo da casa delas, né, e o sofrimento que vem acontecendo. Conta para a gente, desde que começou essa construção, o que é que vem ocorrendo com a senhora, com a sua mãe? Telhado quebrado, casa rachada, não se dormia, que este homem batia a laje, começava às 4 da tarde, terminava às 7 da manhã, isso aí tudo é resto de conqueto, ó, que ele deixava na rua e água não desce, invade a minha casa aqui. Não chegou a deixar tudo alagado porque os vizinhos que socorriam para tirar. A construção dele, pelo que a gente está percebendo, está abandonada tem muito tempo. Tem, um ano, um ano, um ano, Ana. Um ano mais ou menos. Conversa aqui comigo, conversa comigo, deixa a dona Ana lá que ela já conversou com a gente. Bom, e aqui do lado da casa da senhora, a senhora disse que quando chove, o esgoto acumula aqui e invade a sua casa por causa da construção. Porque a construção não deixa a água seguir, ó, tudo, todo aí, ó. Que isso aí era todo igual a esse aqui, ó. Aí ele tapou isso aqui e agora a água não cai. Vem para dentro da casa. A senhora tem, além dos prejuízos financeiros, né, a senhora prejudicada a sua mãe também. Esse esgoto aqui que invade a casa. Bom, e pelo que eu estou vendo aqui, a prefeitura não veio tomar uma providência porque é um carro velho abandonado ali, um matagal, muito entulho no meio da rua. Da rua. E pagamos IPTU, está tudo aqui. Acabou de pagar agora o mês passado. Bom, agora para vocês verem de que não para por aí, o problema, o problema dessa construção, os carros abandonados, vejam aí nas imagens. Vira a câmera, querida, mostra essa casa aqui, ó. Mostra essa casa aqui, ao lado ainda da casa da dona de Nauva, número 104. Essa casa aqui é ao lado da senhora também. A senhora está no meio de dois problemas, a verdade é essa. Dois problemas, corro o risco dos dois lados. Essa casa aqui, o proprietário morreu e está abandonada, é isso? Está abandonada, mas tem um irmão que é responsável por ela. Bom, a senhora disse que lá dentro o telhado está quebrado. Está quebrado, cheio de água, de mato. É só ele abrir que o senhor entra aí, viu? É, porque a gente não tem autorização para entrar. É só ele abrir, eu disse, é só ele abrir. Você está lá dentro, tem árvore lá dentro, está crescendo árvore. Vazilhas com, parando água, tudo lá dentro. Então a senhora está com um criatório de dengue do lado, um na frente. Um na frente. Esgoto escorrendo no seu passeio. Estou cercada. De problemas. De problemas, pelos sete lados, melhor dizendo. Olha, está aí, portanto, essa situação. Vejam aí as imagens do Eduardo Querida, problemas que vêm sendo causados por essa construção na residência da dona Ana, na residência da dona Dinalva, atingindo outros vizinhos aqui, né? Problemas muitos que podem só ser resolvidos pela Prefeitura Municipal de Itabuna. Cabe a Secretaria de Trânsito, né? Seu Mara vir aqui, retirar esses carros velhos, que só estão servindo para criatório de dengue, bandidos se esconderem para assaltar as pessoas de noite, e a Prefeitura tomar as providências cabíveis com relação a essas denúncias que os moradores acabam de fazer aqui no Balanço Geral. As imagens são de Eduardo Querida, Carlos Barbosa para o Balanço Geral.